Ator Rafael Cardoso passa por cirurgia cardíaca para implantar desfibrilador. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O ator Rafael Cardoso, de 35 anos, passou por uma cirurgia nesta quinta-feira para implantar um desfibrilador cardíaco. O artista e sua mulher, a influenciadora Mariana Bride, tranquilizaram os fãs e explicaram o motivo do procedimento. Tenho uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual convivi até agora sem problemas. No último mês, descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco, que me põe no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita. A cirurgia foi rápida, estou me sentindo muito bem e amanhã mesmo já volto para casa, disse Rafael Cardoso. Rafael e Mariana, que são pais de Aurora, de 6 anos, e Valentim, de 3, publicaram fotos do ator no hospital. Nos comentários, amigos e famosos, desejaram uma boa recuperação ao artista. Vida longa, Rafa, escreveu Kleber Toledo. Muita saúde, Rafa, disse Juliana Paiva. Boa recuperação, meu irmão. Beijo nesse coração, escreveu Romulo Estrela. Daqui a pouco já está fazendo crossfit por aí. Brincou Vitória Estrada. A miocardiopatia hipertrófica é uma doença cardíaca que atinge o septo, que fica localizado numa região do músculo que divide o coração em diferentes cavidades, por onde passam terminações elétricas responsáveis pelo controle do ritmo cardíaco. A miocardiopatia hipertrófica pode ser congênita, isto é, nasce com a pessoa, geralmente por fatores genéticos ou relacionados com a própria gestação que causam algum tipo de má formação no órgão. A miocardiopatia hipertrófica pode ser congênita, isto é, nasce com a pessoa, geralmente por fatores genéticos ou relacionados com a própria gestação que causam algum tipo de má formação no órgão. A doença tende a se manifestar entre os 20 e 40 anos de idade e pode ser diagnosticada com exames de rotina, como ecocardiograma. Embora incomum, essa doença também pode ser adquirida ao longo da vida quando não há fatores genéticos relacionados. O uso inadequado de anabolizantes e o descontrole da pressão arterial pode estimular o surgimento da doença.